Ela não respeita a privacidade, né? Ah! Ah! Tá rindo, nunca disse que vai matar, vai! Eu vou... Tinha, irmão! Tô cagando, meu amor! Pô! Fé! Meu nome é Paulo! Ela não vai namorar comigo em São Paulo! Ah! Vem cá, cadê, Ludo? Ai! Ai! Ai, que 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 que? Ai, que 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 que? Ai, que 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 que? Tá com jeito, ué! Ué! Mamãe é pente, cara! É caro, ué! Ué! Deu essa hora, já vem futucar aqui, é coisa pra lanchar, ué! Beije! Amão? Amão? Cadê? Eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto do... É o Nissin, esse aqui? É o Nissin, hein? Miojo! Tô bom! Tô bom! Tô bom esse aqui, café! Eita, não é? Tô bom esse aqui, meu irmão! Sempre me observando! Maria Maia, mãe de Carlos Maia! Tomar um cafezinho, um bolo! Tá briscando, né? Quer tomar um café? Quer jaca? Quero não! Não abra não, mãe, fica o apartamento todo fedendo! Fica fedendo, né, senhor? Eu como com o galfo! E ela usa o depósito com a roupa que ela tá no dia, ó, aí! Como com o galfo! Não, mãe, não! Fedor do canto! Não, não! Faz o propósito, aí! Fiz! Tá, 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 filho! Esse jeito, usando coisa velha! É, nada! Tá tudo bem com o galfo! 2.021! A senhora tava usando! Tá ali no lixo! Tá ali! Por isso que a senhora fica usando essas coisas velhas pra não... E esse tá? Esse não tá, não! Esse tá na validade! Rapaz, é isso! Olha, acha ruim, tá vendo? Não, 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 não! Quem vai saber, Dindinha? Quem vai saber se essa alergia da senhora não é essas coisas velhas? O povo distensa ela lá! Ela aguarda, aguarda, aguarda pra não dar e fica desse jeito! Olha! Me derrota! Você não compra! Ela aguarda, aguarda! Chega que tá velho! Olha a cabeça! A senhora junta muita coisa velha! Com essa coisa velha, você não compra pra me dar! Olha! Não fala de mim ainda! A senhora é a velha do lixão! Aqui! Aqui não é coisa velha, não é? Aqui é cara! É caribe! Olha! Tô mocando no baixo! Vou pegar! Ela tá usando produto fora da validade! Cês acreditam? Tá no jogar! Olha, foi tocando o lixo, olha! Olha, pegou do lixo, olha! Olha, pegou do lixo, me dei! É a sabonete! Pare com isso! É, foi me deu um idiota! Olha! Eu só tenho isso pra tomar banho! A senhora é a velha do lixo que gosta de lixo! Eu acabei de sair do campo do vassalho aqui! Acaba com isso! Mãe, mãe, mãe! Mãe! Venha! Venha, passa pra cá! É a puta da filha! Olha! Não pode usar coisa fora da validade, não! Mas eu não sei, né? A gente avisa, ela perdeu o propósito! Olha, ela não vai sossegar! Tá aqui o negócio aí! Ela não vai sossegar até pegar, olha! Eu jogo a sua esposa da sua casa! Ela fica assim tremendo! Pode ver o lixo, olha! Olha, olha, olha! Olha, olha, olha! Tá piando aí! Vai depois esconder! Eu jogo a esposa da sua casa no lixo! Pois ela vai lá no lixo do lado de fora! Que vai futucar! Você acredita? Pra lá na cara! Eu vou polher! É! Precisão não! A senhora não tem precisão de... Feche com ela! Feche também, Deiza! Feche! Não! Mas, meu Deus, a senhora tem! Pé! Deixa eu viver a senhora! Olha, ela doida pra ir no lixo aí! Isso é uma doença, mamãe! Olha! É, é uma doença! Olha, não é uma doença! Olha como vai doida, olha! É uma coisa do lixo! A senhora não... Cala a boca! Olha! Ela vai chavular! Olha! Olha! Olha!